O governo federal publicou no Diário Oficial da União o decreto que institui o concurso público unificado. O documento traz as novas regras para a seleção de servidores públicos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional de forma conjunta. O modelo de concurso unificado desenvolvido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, prevê a realização simultânea das provas em todos os estados e no Distrito Federal. O objetivo, segundo o decreto, é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos por meio da padronização de procedimentos na aplicação das provas. A iniciativa também visa aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame, diz a lei. A adesão ao concurso público nacional unificado será realizada mediante assinatura de termo entre o órgão ou entidade interessada e o Ministério da Gestão e Inovação. Os custos com a realização do certame serão rateados entre os órgãos que aderirem à proposta. O documento também prevê a criação de uma comissão de governança e de um comitê consultivo e deliberativo. A primeira vai estabelecer as diretrizes e regras gerais para a realização do concurso unificado, definindo prazos e metas para a sua implementação. A comissão será composta por representantes do MGI, responsável pela coordenação das atividades, da Advocacia Geral da União, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do INEP, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPER e da Escola Nacional de Administração Pública, INAP. A participação na comissão será considerada a prestação de serviço público relevante, não remunerada. Já o comitê será responsável por exercer a função de comissão organizadora do concurso unificado e por validar e aprovar os agrupamentos de cargos e os editais. Existe uma expectativa de que o primeiro concurso neste modelo possa acontecer no primeiro semestre do ano que vem.